Oi meus amores, tudo bom com vocês? Amores, olha o sonho brilhando de novo gente, por que será? Por que será gente? É, então gente, hoje vai chegar o maior recebido da vida gente, que eu já ganhei na vida, sério Hoje vai chegar o maior recebido da vida, gente, é surreal que tá pra chegar, surreal mesmo É, eu já, eu já organizei a casa, deixa eu levantar um pouquinho mais pra não cair em nome de Jesus, ficou? Pronto É, então gente, hoje tá pra chegar o maior recebido da minha vida gente, eu nunca pensei que eu ia receber algo tão grande, tão grande mesmo É, e gente, é surreal gente, surreal, vocês se lembram que tinha um recebido, um álcool pra chegar de um youtuber que um youtuber tinha me enviado? Então gente, é esse álcool que tá pra chegar hoje, é, uma pessoa já me avisou que eles ligaram pra essa pessoa e avisou que tá vindo entregar hoje Então, eu já tô organizando a casa gente, já tô organizando a casa, eu não vou expor pra que cômodo da casa é Mas eu já tô, é, organizando a casa toda aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá gente, já escoveu o dente, já ajeitei o cabelo, porque se por acaso chegar, eu tô bonita também Ó, aqui tá assim, é, na segunda gente eu tinha lavado esse chão, aí eu lavei Aí hoje, né, como a pessoa vem de frente, né, eu fiquei com medo dela ficar observando a minha parede que tava toda suja de mão Tava toda suja, ali tinha uma mancha enorme, vocês lembram? Aqui eu tirei o máximo possível dessa mancha Ali ainda tá, ó, depois do, do coisinha, do interruptor de energia Então é coisa da luz, né gente, da tomada, lembrei Da tomada ainda tá, mas aqui, ó, tentei tirar o máximo possível Ó, aqui que tava tudo manchado O moço da, da pintura, gente, que eu ia contratar e ele falou comigo hoje Aí eu peguei e falei pra ele, eu ainda não tomei vergonha na cara, moço Pra comprar a tinta, pra te pagar pro senhor pintar a minha casa toda, ainda não comprei Então, é, esse ano eu ainda compro, mas não sei quando Mas aqui tá sim, o chão tava limpo que eu avi na segunda Tá bom? Aqui, gente, a minha cozinha tá cheia de coisa aqui em cima E fé em Deus, semana que vem É, o cara do planejado vem colocar meu planejado e fé em Deus Tá bom? Tem esses pratinhos pra lavar É, novidade aqui, gente, ó Peguei um desses tapetes que vem dois, né? No kit vem três tapetes No kit vem três tapetes Aí eu peguei um desses tapetes E botei aqui pra ser o banheirozinho de Max Graças a Deus ele tá fazendo Vocês tão vendo, né, que tá meio sujinho Mas depois eu vou pegar e vou lavar e bota aí de novo E aí ele tá fazendo aí, gente Então, o xixi tá fazendo no lugar errado Mijou a sala toda hoje, mas eu já limpei Mas, pelo menos o cocô tá aprendendo a fazer ali, né? Então eu creio que ele faça ali Minha câmera tá horrível pra focar Então eu creio e fé em Deus Eu peço em Deus que ele faça ali, tá bom? Lavei esse pano de chão, tomei banho A janela tá fechada por causa que tá com música A vizinhança, então pra não sair no meu vídeo, né? Aí aqui tem uma carne que eu botei pra descongelar Que eu quero fazer um bife à milanesa hoje Pra comer com feijão e arroz Aí aqui só tem essas duas vasilhinhas aqui Que já já eu lavo Tá bom? Esses pratos que tá assim Essa bacia tava aqui porque eu tava lavando Alguns panos de chão ali Mas ainda tá na caixa Tá bom, Max? Ontem a gente cagou perto dessa caixa E eu... Ai, eu quase surtei Eu quase surtei, gente Eu quase surtei, juro por Deus Mas aí o moço do planejado, gente Falou que não vai vir precisar medir Aqui os móveis Porque ele viu que o vidro não ficou tão alto E que também não tá grudado na pia Como eu falei pra vocês, né? Então, tá ok E aqui ele já tinha mais ou menos E aqui ele já tinha mais ou menos a base, gente Da medida daqui Porque eu falei pra ele o modelo do fogão Então, provavelmente, ele deve ter pesquisado E visto, né? As medidas do fogão, tá bom? Aí, como vocês sabem, gente O que tá pra chegar não é pro quarto de julha Tá bom? Não é pro quarto de julha Por isso que tá essa bagunça Ok? Pera aí, Ju Aqui o banheiro tá assim também O que tá pra chegar não é pro banheiro Ó, dando spoiler Agora eu tenho que organizar meu quarto, né, gente? Vou organizar meu quarto Deixar ele todo limpinho Né? Todo cheiroso Tirar essas bagunças daqui Talvez eu tá aqui pro quarto de julha Porque talvez é pro meu quarto Não sei, gente Não sei Vou dobrar aquelas roupas ali E deixar ajeitazinho, né? Que daqui a pouco o moço vem E aí vou tirar essa barricata daqui também Vou ter que tirar essa barricata daqui Mas aí quando chegar, gente Eu gravo pra vocês, tá bom? É isso Max, toma o quê? Gagal Gagal Ah, Max, toma gagal Ele tomou Ah, gente Tomou, gagal Já acabou Tchau Beijo Gente O maior recebido da minha vida Chegou Tô indo lá embaixo Como é muito grande, né, gente Os rapazes vão ter que trazer paca pra cima Eu ainda não ajeitei meu quarto Meu Deus do céu Vou ter que pedir pra deixar ele na sala Ah, eu falei o que que era, né? Ah, desculpa Bora, ó O júri vai ficar aqui em cima E eu tô indo lá recepcionar os rapazes Gente Gente Meu Deus do céu Tô muito feliz Meu celular tá descarregando já Mas eu tô tentando gravar pra vocês Porque, né É um recebido enorme, gente É um recebido enorme Peguei a identidade aqui Toda assim Bora Os rapazes tão subindo, gente Pera aí Vou tentar ver eles aqui Os rapazes tão subindo, gente Eu tô com vergonha de gravar Não vou gravar, não Eles tão subindo Tão grande assim? É, filha, grandão, né? Nem vai dar pra gente Nem vai dar pra gente Mas, amor Eu acho que vocês já sabem o que é, né, gente? Será? Será? Ah! Gente, é o meu sofá! É o meu sofá, gente Recebidástico Meu sofá E não, gente Não fui eu que comprei Foi uma youtuber A dona Cacau, gente A dona Cacau Que comprou pra mim Tá bom? Ela Quando eu financei o apartamento, gente Ela falou comigo Renata Quando você estiver dentro do seu apartamento Ele ia te dar um presente Pro seu apartamento Então Aí ela ficou Você quer O fogão O sofá E teve alguma outra coisa também Que ela falou Ah, os armários Você Acho que foi o armário Não sei, gente Eu não me lembro Eu lembro que ela falou Que eu ia escolher Entre o fogão e o sofá E alguma outra coisa Aí eu disse Só que ela não tinha Eu ainda não tinha expondo Aqui na internet Que a moça tinha comprado O O fogão pra mim Pra eu dividir pra ela Eu não tinha expondo Então ela não sabia Que eu já tinha o sofá Que eu já tinha o fogão Tá bom? Aí eu peguei e falei pra ela Não, o sofá Pode ser o sofá Aí ela Então pronto Você vai escolher O modelo O jeitinho A cor E eu te mando, gente E aí eu escolhi E gente É surreal, gente Era da corzinha Que eu queria Olha isso Um cisinho Mais clarinho Aqui tá Os coisos Eu dei E nada Mas por que o sofá Tá todo embalado E essa parte Tá assim do lado de fora Porque essa parte Da entrega A gente pediu Pra tirar Né? Pra... Ó, sujou até aqui Pediu pra tirar Gente Pra ficar mais leve Pra eu os trazer Como é no último andar Né? Aí eles pegaram e tiraram Me deram essa parte Pra eu subir E subiram com o restante Do sofá Então por isso Que essa parte Tá do lado de fora Tá bom? Mas agora eu vou pegar vocês Vou botar no tripé Vou botar meu carregador No celular Pra conseguir gravar Pra vocês E a gente abrindo Gente Bora lá Bora lá Montar esse sofá E botar na nossa sala Pra dar já um upgrade Aqui na nossa sala Gente Tá muito lindo Aí imagina aí É... Aquela cortina Né? Que a moça que comprou O fogão e a geladeira Comprou também Aquela cortina E agora O sofá Gente Vai ficar surreal Gente Surreal Bora lá Gente Vou gravar de estia mesmo Porque tá muito calor aqui Eu ainda tive que fechar As duas janelas A da cozinha A da sala Pra não entrar zoada Então Vou gravar Com coisa mesma Deixa eu pegar só O estilete Que eu esqueci Pra desse pano Tá bom? Bora lá Gente A gente já botou Do jeito Pra eu botar os pezinhos Do sofá Tá bom? Tá aí dentro Do sofá? Tá Hum... Esse pano é grosso Vai ter que ser da tesoura O estilete não vai não O que é o fim? O que é o fim? O que é o fim? Gente Eu tô aqui Do outro lado Com o Axe A minha geladeira Tava aberta Vai ter que ser assim Tá bom? Na hora que eles falaram Eu ia assim Eu posso abrir Eu posso abrir pra Tirar só os Os palinhos? Não Tirar o lateral e tal Aí eu fiquei Meu Deus do céu O sofá É quase branco Quase branco não É quase branco Olha É muito claro Mas branco não é só no colar Tem branco escuro Que é branco escuro Deixa eu botar Alguma blusa aqui Por dentro Porque eu vou Agachar ali Né? Mas daqui a pouco Não tá dando pala De teisa por aí Pronto Ô gente Mas você vai ficar chorando Eu não vou falar nada Do pézinho, viu? Eu tava com medo A gente deve estirar E suja Aí a gente já sujou Vixe, mãe Tá chorando E a receita Não Não Ah Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai lá também! Vai lá também! Vai lá também! Gostou, né? A palma vai chorar! Olha o marido! Ele gosta de pão! Assim, ó! Chapa atrás, pula e pula de costas! Peraí, amor! Que eu tô amassando aqui o papelão! Assim, ó! Vai igual a mim! Pula! Aí é o chapa! Vai ficar tomando espaço pra casa! Pronto! Mamãe! Eu tô segurando aí! Olha como ele tá! Ahn... Quer chapa? Eu pego correndo! Tá! Vai chorar! Tá! 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 Aqui o pézinho! As especificações... Do pézinho! Ai, vai ter que ser botado de lado! É o que tá falando aqui, ó! Que é bom botar ele deitado e virado pra lá! Então bora, né? Nossa! É tão difícil assim! É tão fácil! Bora! Não! 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 Eu tô segurando! Oi, gente! Meu cortão é uma bagunça! E querendo comer alguma coisinha, ele morre! Porque ele é de pequeno. Eu vou ter você na mochila. Deixa eu tentar tirar ali. Mãe, eu vou ter que subir na mochila. Sempre vim para apanhar você. Por isso que agora eu não vou ficar no chão. Pesado, viu gente? Pesado. Vamos embora. Quer ajuda? Eu vou abrir o chão toda essa semana. Fala! 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 Tá cheio de cabelo lá? Ah não Não acredito não O chão morado, mas eu acho que foi o pinguera do meu suor Pera aí gente, que estamos ligando aqui Bora lá gente, ele tá aqui Agora eu tenho que virar ele pra lá Na verdade eu tenho que virar ele Ai meu Deus do céu, eu tô perdida gente, pera aí Eu tenho que virar ele pra cá Eita que vai arranhar a lateral dele Eu tô rascada, passada a recife Meu pai é nada E agora? Eu vou botar ele Vou deitar ele Pra não arranhar a lateral E aí, depois que ele estiver aqui No boto dele eu viro ele de cabeça pra baixo Pra botar os pezinhos É, porque esse não vai ganhar a lateral Tu tá doce que eu tô vendo Ah, isso vai me dar arranho Vai dar errado Eu até sabia gente É, eu vou ter que fazer isso mesmo Não tem jeito Pronto, deixa eu ver Arranho a lateral gente Será? Não, gente, graças a Deus Ele ficou lateral não Ai que medo Meu pai Ah, que medo Ai eu tenho uma coisinha de madena É de fábrica É novíssimo, novíssimo, novíssimo Ai agora sim Eu faço como tava No anúncio, né Eu viro ele de cabeça pra baixo Aí agora eu ponho o pezinho E depois desviro ele Bora Gente guerreira Meu pesado Meu pesado Meu Deus Bora lá gente Vai custar chorando Mas vamos bora lá Aqui fala que vai precisar Aqui não fala que vai precisar de coisa não Deixa eu ver aqui Agora aqui não é aberto Viro de uma mão Tem que fazer o couro Com isso aqui Porque não é aberto Ah, agora eu entendi o porquê do martelo Vai ter que martelar aqui pra abrir Porque ele não é aberto aqui E aqui tá mandando a gente colocar Dentro, tá vendo? Aqui Bora lá Vou pegar o martelo Eu não entendo gente Por que eu vou fazer isso já com buraco Aqui tá bacana Aqui tá bacana Acabei com isso Caramba Caramba véi Agora que ferrou Poxa, sinceramente Viu em dois, três Sinceramente Fábio aqui só faz Fazer só uma Minha 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 Que Fala Quero 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 Ele não veio com o furo Não veio com o furo Eu tô tendo que fazer o furo Porque eu espero pra passar Eu espero pra passar o O coração aqui Vem quatro pés Dois atrás e dois na frente Dois na frente e dois atrás Pronto, liberta Vai secar a patinha Eu tô choncada, velho Que ódio Que susto que eu também adoro Tem que furar Agora que deu Ô meu pai Eu vou conseguir montar esse sofá mais tardinho Então eu vou ter que ir na casa da vizinha Esquentar o... Esquentar a coisa Pra conseguir botar o pezinho desse sofá Porque eu não venho com furo E aí Tá doido Por ali Tá doido Vou tomar um pouquinho de água quebrou uma coisa sinceramente gente, não sei como é que muda isso aqui não porque não é possível aqui fala pera ai que eu vou mostrar pra vocês e o colo do pé ficou lá dentro a luta necessária gente, bora lá tentar de novo parou chorar? parou? que ódio! que ódio! Pera aí gente, que eu vou mostrar pra vocês que eu não fiz errado Oi gente, pera aí Márcia, eu vou pegar uma vasilhinha pra eu botar aqui pra tu tomar Ele tá com sede, Márcia tá com sede Aí tem que pegar uma vasilhinha pra ele tomar Calma, ficou lindo Deixa eu ver se vai ficar assim juntos É, ficou Uh, quebrou não Ficou aqui embaixo Eles mandam a gente botar essa partezinha e o parafuso, tá vendo? E o parafuso nos pezinhos, ó Só que como é que faz isso, eu não sei Aqui não vem com furo Aí eles querem que a gente faça o furo Agora como eu também não sei Complicado, papai Complicado, mas bora lá que vai dar certo Vou botar a luz aqui logo E aqui gente, tem que botar a força Para o parafuso, furar pelo plástico E aí é cachorro latino, doada É, tipo sobre isso Rapaz, é difícil, Gui É difícil com você, Gui É difícil Aí o parafuso tá encortando Aí a gente vai me apertar Ainda tem que desincortar o parafuso Olha Ô, Gui, tá bom Sou o cara ali Ué, o cara bem, bem trabalhado Botou a pata ali pra quê? Pra quê? Ele botou a pata Me diga Me diga Vai chorar, me diga Para de chorar, me diga Me diga Olha pra mim Olha pra mim Siga quieto, Marcos Siga quieto Tem que ter força Vai chorar Chorro Nos vídeos do YouTube Não mostra você não Tá chorando pra quê? Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Tá chorando? Entra aqui e vá Ah, consegui Agora ainda faltam dois Bora, agora que vai dançar O que vai dançar? O que vai dançar? Não, vamos lá Vamos lá Pequena Vamos lá. 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 Até amanhã. Vamos lá.